Gente, começando mais um novo vídeo de Resident Evil 2 apresentado por mim, ele esconde, seja muito bem-vindo perto de agosto, deixa o like e aperta o botão de inscrição pra mais detonar de 100% nesse vídeo nós vamos terminar a parte do esgoto vamos ver o que eu vou me equipar aqui vou trazer a unha espingarda vamos lá 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 O que foi isso? Oh meu Deus! Isso está ficando pior. Ah você não. A Mata é essa. Mala. Malapra aqui Malapra aqui Rainha Vamos Vamos... Eu peguei a rainha, não é hora de pegar o rei. Vamos lá, por que? Vamos lá, por que? Vamos lá. Ótimo, tranquei ele na sala. Vamos lá. Que rainha. Vamos lá. 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 Escapei não do jeito que eu queria, mas tudo bem, cara. Vamos lá. Agora eu estou 100% da vida cheia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por aqui. É verdade que tem escudo ali, né? Acho que é contra a doença. Veneno. Vamos lá. Vamos lá. Yes. Peguei tudo Peguei todos os itens Vamos lá, vamos guardar uma vida aqui Vamo lá por aqui Vamos botar aqui Vamos botar aqui a torre Vamos botar aqui o rei Vamos botar aqui ninguém Vou pegar o bispo Bota a rainha Bota a rainha aqui Bota o bispo aqui Vamos lá por aqui Uma erva Outra erva Mais uma erva Outra erva Outra erva Outra erva Outra erva Outra erva Outra erva Vamos por aqui, vamos por aqui. Um pouco de capelão, não é, mano? Era só um pouco de capelão, um pouco de merda. Um pouco de capelão, um pouco de capelão, um pouco de capelão. Agora tenho você. Pegale, cachomba! Pegale, cachomba! Tô no cuidado ali, né? Vamos esperar que seja o último deles. Acho que tem muita bala da lança-chave. Olha a Aida. Aida! Aida, onde você está? Aida! Aida! Estou preocupada por um segundo. Não posso sair. Não sei se eu deveria morrer. Só faça isso. Eu não posso andar assim. Ok. Isso vai durar. Espere. Eu vou passar, ok? Eu posso fazer isso mesmo. Um passo aqui, ok? E então? O que vamos fazer agora? Não. Fique-se fora daqui. Você ainda pode. Eu não vou só deixar você. Não assim. Você não entende. A situação é pior do que eu pensava. Você não está me arrumando tão fácil. Você me protege. Agora é meu turno. Eu não percebemos que estávamos guardados. Eu acho que estávamos guardados. Eu acho que estávamos guardados. Não pressa, Rooki. Eu estou tentando ajudar. Veja o passo. Você quer ajudar? Nós temos que ir para o Neste. Neste? O Labo de Umbrellas está dentro de nós. O Neste deixou ela descer. É onde os samples de virus estão. Você está por isso? Eu acho que estávamos guardados. Eu acho que estávamos guardados. Vamos lá. Nós temos trabalho para fazer. Sim, senhor. O carro de cabelo vai nos dar para o Neste. Minha espalda, o nosso ticket para o Neste. Boa. Onde você conseguiu? Eu comprei. De qualquer forma, estamos quase lá. Vamos salvar aqui. Bom dia. É pior do que se parece. O que é um parque. Eles têm um chão na caixa. Isso pode ser uma camada de um caminho. Então se preparar. Essa camada está fechada para o Neste. Não saia até o final destino. Você sabe o que eu estava pensando? Eu não posso esperar que a FBI saia a Umbrella, e levar esses caras para a justiça. Eu concordo. Mas, para ser claro, você não trabalha em capacidade oficial. Isso é um caso federal. Quando nós conseguimos o G-Virus, eu volto para o meu próprio. E aí, Leon, você confia em mim? Você confia em mim? Honestamente. Se eu não fiz, você provavelmente vai morrer. Certo. Eu pensava que eu precisava precisar de sua ajuda. E eu estava certa. Se você puder garantir o G-Virus, eu posso garantir que o que aconteceu em Raccoon City nunca vai acontecer de novo. E aí, você disse isso mesmo. É um caso federal. Eu não tenho a autoridade. Leon, olhe para mim. Eu sou uma liabilidade agora. Se eu terminar esse caso, você é a última esperança que eu tenho. Eu não vou deixar você aqui. O que se você estiver atacado? O que se você precisa de ajuda? E aí, um beijinho, mano. Um beijinho, Jogs. Na vida real também. Você vai ficar bem. Não se preocupe sobre mim. Eu tenho que ver isso. E eu quero ver você novamente. Eu tenho um pouco para viver. Confira-me. Agora, chegando na Ness. Vai. Por favor, não temos muito tempo. Você vai precisar. Ok. Leon. Estou contando sobre você. Eu sei. No teio. No teio. Ae. Por favor, Ae. E, Emakas. Por favor, Ae. Emakas. Siga. Ae. Emakas. Para ae. Para ae. Bom, vou encerrar o vídeo que agora é laboratório, que é o próximo vídeo. Obrigado por assistir, fiquem com Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.